E aí, Free For All no mapa Village, vem com um setup aí de especialista e de MP7, essa é uma partida, já faz um tempo que eu tenho ela, ela foi jogada, mas ela é especial para o seguinte ponto, foi a primeira vez que eu joguei barra verde contra barra vermelha, eu era o host dessa partida aí, e tinha uns gringos aí também no lobby e eles ficaram com barra vermelha, então, pela primeira vez eu pude ter a sensação do que é jogar com um bom ping, né, sendo host e o pessoal com barra vermelha e tal, e a sensação é muito boa, os tiros acertam na primeira, você mata mais rápido, realmente foi bem legal isso aí, deu até para, de repente, tentar uma moab, mas foi legal, então vamos ver como é que foi. Comecei pelo meio, dominando esse meio aí, usando o Portable Raider e o C-Trap para poder me localizar e ver onde está o pessoal, os respawns aqui são mais longe do centro, então tinha hora de dar uma paradinha aí, esperar o pessoal voltar, né, não foi um jogo que eu fiquei correndo nem maluco aí no começo, tá me adaptando também com esse timing aí de matar mais fácil, e o C-Trap ajuda bastante aí, porque tem vários lugares em que os caras pisam e tem barulho de madeira e tal, então você pode se localizar muito bem aí, né. As vezes parece que você está pescando dentro de um barril, ficou muito fácil. É um cara que ampera sem estar protegido, né, também quer tomar tiro, né. Bom, tá vendo como é que está fácil, ó, né. Estou me adiantando, estou chegando em cima, e como eu não tenho aqui, minha conexão está boa, as coisas vão fluindo, né, muito bem. Esse mapa aqui foi um dos primeiros Steel Streets que eu fiz jogando MW3 foi nesse mapa aqui, então ele me traz umas recordações nostálgicas. Acho que foi o meu primeiro especialista nesse mapa aqui, é uma sensação bem legal quando você perde ele a primeira vez, né. Só que o ruim é que você fica meio pirado, dá a impressão de que você vira um super-homem, mas não é, né. Vamos ver o que está acontecendo, tem um cara vindo aí, cadê? Destruiu minha Boston Betty, atirando lá, pronto, já era. Estratégicamente, deu até tempo de recarregar. É isso aí, tem jovem de cabeça também, né. Você não vê que o único momento aí que eu resolvi dar uma de louco aí, deu zebra. E aí, vamos lá. Correr para o lado aqui para marcar o rimspot que vem do lado de lá. Nada. Vamos ver aqui. Também não. Esse mapa aqui é muito bom para suporte aéreo, né. Tem umas partes legais aqui também com ele, usando helicóptero e tal, porque tem muita área aberta, né. Opa. Também um tiro. Abaixa, vamos ver de onde que vem. Ali. Opa. Aí, tá vendo, ó. É isso que eu falei, ó. Quando você joga Free For All, às vezes não vale a pena você entrar num... Num gunfight muito demorado com alguém, porque você pode ser flanqueado por outro, que foi o que aconteceu agora. O mais seguro aí para fazer o que eu devia ter feito, e a Moab foi para o espaço, né. Porque ele estava com 11, né, de Kill Street, então já era. O que o mais certo a fazer aí é... Não continuar um gunfight assim. Se recuperar e aí você evitar de ser flanqueado. Todo mundo dá dica de Moab, fala de Moab e tal. Moab tem muitos... Muitos... Muitas coisas que tem que dar certo, cara. Tem... Tem que ter uma boa dose de sorte, competência, uma série de coisas. Alguns fatores... Tem que ter uns noobs no jogo para ajudar, porque também... Esquece, cara. Você não vai pegar Moab se tiver um monte de cara bom na partida, bicho. Nem que o cara fique negativo e ele vai camperar num lugar para te esperar. Então, não é assim. Então, é muito difícil. Você vê partida de campeonato, os caras ficam até negativos, né, cara. Então, é complicado. Quando você joga com mais gente que sabe o que está fazendo... Não vai ser aí que você vai pegar Moab, né. É mais difícil, lógico. Então, tem algumas coisas que tem que dar certo. E o mais importante é você não fazer bobagem. Igual eu fiz ali. Se vocês viram nos meus outros vídeos de Moab... As partidas Moab são praticamente perfeitas. Quando você está no kill streak da Moab. Porque qualquer erro você perde ela. Então... Não só mídia, qualquer um tira Moab, né. Porque realmente você tenta ser muito perfeito para fazer 25... 24 kills sem morrer. Veja as probabilidades disso. É duro, cara. Então, é um mérito grande fazer. E é difícil. E é frustrante quando você não consegue também. Mas a sensação quando você consegue é muito boa. Vocês viram como é que é o... Citré Pro, né. Escutei ele andando na... Andando por baixo. Andando na... Na ponte. Aí foi só... Surpreender. Você vê que essa partida fluiu bem, né. Matando muito fácil, né. Com o silenciador. Vocês viram que nas outras partidas que eu tenho gravado aí. Eu parei de usar o silenciador. Justamente por causa do ping. Eu sacrifiquei a... A headshot. Sacrifiquei a... Ser mais... É... Jogar mais... Escondido. Eu sacrifiquei isso com o poder de fogo, né. Até que consegui uma Moab assim naquele... Offshore, né. Pode até ficar falando de Moab. Moab é um saco. Na verdade, Moab não deve ser o... O fim. Ela é o meio. O fim aqui é ganhar o jogo. Você vai ganhar o jogo com... O Kill Street de... 1. Ou de 24. Não importa. A gente as vezes confunde um pouco o objetivo do jogo, né. O objetivo aqui é ganhar. E aí se vai ser como o Moab ou não, isso é consequência, cara. A gente as vezes vê muito vídeo de... No YouTube e tal. O pessoal jogando... Tem Deathmatch ou jogando... Domination. Sem se preocupar com o que o time tá fazendo. Mas se preocupando mais com o seu Kill Street, né. Claro que ajuda, né. Se você tá fazendo Kill Street bom. Não tem Deathmatch. Vai ajudar o time. Mas no Domination, por exemplo. Esse cara não pega uma bandeira. No jogo inteiro ele pega Moab, né. Quer dizer... Né. Não tá jogando objetivamente, né. Bom, por isso que eu gosto de jogar só no Free For All. Porque é... Tudo que eu faço é só problema meu. Bom, vamos pra morte final aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi bem rápido essa partida aí. Foi legal. Acho que foi 30 barra 4. Mas foi legal que foi a... A vingança do ping. Finalmente jogando aí com verde, né. Contra gringo, né. Dá uma olhada aí agora no placar. Pode ver aí. Todo mundo vermelhinho. Só o Fakir aí que é brasileiro. É isso aí. Eu acho que é brasileiro. Um abraço. Valeu. Tchau. Fui.